Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre cartão internacional do Santander. Esse modelo aqui com os nomes dos países do cartão do Santander, logo atrás do cartão vem as outras informações que eu vou mostrar para vocês. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Leandrão, tudo bom? Jean-Carlo Goiânia, há um tempo atrás eu falei para você que assim que meu cartão Black Merit e o Limit de Visa e Master chegasse, eu faria um vídeo e mandaria para o canal. Abraço para você, abraço aos membros, abraço para toda a galera que participa das lives aí. Galera, vira membro aí, vale a pena, dá uma olhada. Antes de ser membro, galera, eu tinha esses cartões aqui e agora eles estão aposentados, sabe por quê? Dá uma olhadinha aí, ó. As duas ali, ó. Meus três queridinhos, meu Black Merit e meus dois no Limit de Visa e o Master. Abraço para todos aí, ó. Gente, o Santander continua emitindo esse modelo de cartões aqui, esse cartão internacional tem o básico também, pela qual aqui no cartão você vai encontrar escrito Venezuela, Brasil, Espanha, Estados Unidos, Colômbia e outros mais no seu cartão Mundo do Santander. Esse que é um cartão internacional e atrás do cartão você vai encontrar aqui, por exemplo, escrito, né, cartão Emergência do Exterior, né, e Mastercard Global Service, que é o telefone e logo mais atrás do cartão você encontra a bandeira do Esfera, 24 horas, Cirrus e também Mastercard, tá? Então o cartão, ele é um cartão que eu vejo perante os demais cartões do banco, um cartão, acho esse vermelho, muito bonito, né, eu acho ele muito mais bonito, inclusive, que o SX, né, então você olha esse cartão, é um cartão internacional, tem os benefícios da bandeira, os benefícios do banco, tá certo? Vamos então conhecer os benefícios deste cartão. Bem, antes de mais nada eu quero colocar os dois cartões para que vocês conheçam, para vocês não confundirem um cartão do outro. O Santander tem esse mesmo modelo, é chamado de cartão básico, tá? A anuidade dele é 12 parcelas de R$6,95 e você só pode usar ele no Brasil, tá bom? E já o cartão internacional, ele tem a mesma interface do cartão básico, você tá vendo aí, Santander Internacional, anuidade 12 de R$23,50, tá? E os benefícios dele são em viagens, tá certo? A pontuação desse cartão é um ponto a cada dólar gasto, tá ok? Então, é um cartão que leva você para o mundo de vantagens internacional, no entanto, existe um degrau para chegar até ele. Você pode ter aí a versão básica, que não te dá pontos nenhum, e é um cartão para usar apenas no Brasil, com essa anuidade baixa que eu mostrei para vocês, e tem a versão internacional pela bandeira Mastercard, na qual você tem os benefícios da Mastercard Internacional. Anuidade 12 de R$23,50 para esse cartão, a cada um dólar gasto, um ponto equivalente, tá certo? O cartão te dá a opção do Surpreenda Mastercard, compre um e ganhe o outro, né? O Global Surf, mais comodidade na sua viagem ao exterior, com assistência 24 horas para comunicar perda ou roubo, e solicitar a substituição emergencial do cartão, pelo telefone 0800-891-3294, opção 3, junto a este cartão. Além disso, o cartão aí tem os serviços de cinema, com 50% de desconto parceiro de Santander, e desconto também com parceria em teatros do Santander, tá certo? O ponto desse cartão é transferido para o programa Esfera, e você pode ganhar aí mais pontos Esfera participando da promoção Bateu, Ganhou, do Santander aí, onde você pode acumular mais pontos, e essa campanha Boomerang Santander também, que eles fazem aí, e outras mais, que são promoções que o Santander faz, dando aí ao seu cliente mais pontos junto ao cartão. Leandro, esse cartão vale a pena? Gente, ele é um cartão emitido pela bandeira Mastercard, e ele é um cartão, neste caso que eu estou mostrando, o internacional. Se fosse o cartão básico, nacional, esse cartão não tem muita serventia nenhuma, a não ser fazer compras em aplicativos e sites do Brasil. Mas, se você tentasse comprar com esse cartão básico fora do Brasil, você não conseguiria usar, é um cartão nacional. Já esse cartão, ele é um cartão internacional, ou seja, se você tem um bom limite nesse cartão, você pode alugar um veículo em locadora, você pode fazer compras em sites internacionais, em aplicativos internacionais, fazer aí compras através de chats e outros mais internacionais com esse cartão. Então, ele acaba sendo um cartão, pela bandeira Mastercard, um cartão voltado para um perfil mais cômodo, ou seja, uma pessoa que não usa muito cartão e, quando usa, não vai atrás de tantos ou grandes benefícios, devido a ser um cartão internacional. A variante dele é uma variante estándar internacional e tem esses benefícios aí. Agora, é um cartão iniciante? É um cartão iniciante, ou seja, as pessoas que têm aí uma renda de 2, 3 mil reais e não têm gastos equivalentes com cartão de crédito, ele atenderia esse público tranquilamente. Ele é um cartão que é voltado para correntista e não correntista do banco. Então, tanto sendo cliente banco ou não sendo um cliente do banco, mas sendo um cliente do cartão apenas, solicitando esse cartão, eu vou me transformar em um cliente apenas do cartão de crédito, eu posso, tá? Eu posso. E esse cartão, você solicita ele no site do Santander, né? Então, tem essa praticidade também de solicitar ele no site. Ou ainda, se você é um cliente do banco e tem as opções de solicitar esse cartão lá pelo aplicativo Way, você também poderia solicitar esse cartão através do Way junto aos cartões para emissão de novos cartões, certo? Vale a pena ter esse cartão? Como eu acabei de falar, se você é um cliente que não tem cartão de crédito, não tem aí o uso constante de um cartão de crédito e quer ter um cartão apenas para deixar na carteira para poder usar no dia a dia ou usar de vez em quando esse cartão de crédito, esse cartão atenderia esse público. Uma, porque ele existe, né? Então, se ele existe, ele atende uma determinada quantidade de clientes que busca por esse cartão, tá? Então, esse cartão chamado Cartão Internacional Standard é um cartão mundo, também voltado aí para os países, conforme vocês estão vendo na imagem do cartão. Então, é um cartão para esse perfil de clientes que eu acabei de falar. E se você tiver interesse em ter esse cartão, você tem aí junto ao Santander, tá certo? Pessoal, eu espero então que vocês tenham gostado de vídeo aqui no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Vamos para os abraços, então? Abraço de hoje para nossos amigos inscritos do canal, aos membros, iniciante pleno, amo o Alta Renda, sou o Black Card Luxo, aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Até o próximo vídeo! Fique com Deus!